Olá pessoal, apresento uma máquina de acabamento conhecida como Dragãozinho, T9 Esse aqui no caso parece ser um búfalo, bem bravo Muita gente desmonta essa máquina e às vezes não consegue montar Então vou apresentar aqui para vocês, funcionando E perfeitamente E quero apresentar então como desmontar, quer dizer, desmontar todo mundo sabe né Eu quero apresentar para vocês como após desmontar, como fazer a remonta Para desmontar, perfeito, solta os dois parafusos Tá aqui um, tá aqui o segundo Ó, caiu a molinha E agora né, tá aqui ó, todas as pecinhas no lugar Esse aqui ó, tem posição certinha viu Se você vira essa peça aqui ó, essa lâmina aqui fica muito para baixo Aí ela não vai cortar Então a posição que tem que ser é que a lâmina fique nessa altura E ó, e tem um lado também que essa face deve ficar Esse aqui ó, para esse lado oposto a essa lâmina Então que perfeito Então vamos aqui o principal A montagem dessa molinha né Como colocar né, olha só, parece um quebra-cabeça Mas não, só pegar a lâmina dessa forma Olha a posição daqui da máquina E vocês vão ver aqui ó, que é fácil Tá vendo? Essa parte aqui ó, para cima Então vem aqui trazendo aqui ó, por baixo E ó, vou encaixando aqui ó E ele vai ficar exatamente aqui assim ó Nessa posição Posso pegar e colocar já a lâmina Aqui eu já sei né, eu tô acostumado Recomendo então para quem não tá acostumado Deixa esse aqui fora Vem colocar esse aqui primeiro Encaixar essa peça em primeiro lugar Para poder parafusar e aí sim depois colocar aquela lâmina Então vem colocando aqui assim ó Você vai empurrar, dá uma empurradinha, tá vendo ó Você vai deslocar essa peça Então você pode fazer o seguinte aqui ó Segura ela e coloca dessa forma aqui ó Vocês vão ver que a lâmina, as duas pontinhas ficaram desse lado aqui ó E aí você pode, aqui ó, dar uma apertadinha Para que essa ponta fique aqui ó Bem aqui ó Porque senão você não vai conseguir apertar Segura com o dedão enquanto isso ó E pode ver que a mola tá aqui do lado de fora Porque se você deixar na parte aqui de baixo Você vai ter dificuldades para poder colocar esse parafuso Então aqui ó, desse lado e desse lado Estou pressionando aqui contra a máquina, tá? Agora vem então com o primeiro parafuso Posso ir colocando, mas não aperto, tá? Eu vou já realizando o aperto, mas sem finalizar o aperto Deixa ele aqui ó, solto Aqui eu já posso tirar o dedão, tá livre né? Pelo menos tá no lugar já Posso vir então com o segundo parafuso Já começando a apertar, mas sem concluir o aperto ó Lâmina então No lugar, ó Pode ver que a molinha está no lugar Pode ver onde é que está a pontinha da mola A hora que eu terminar de apertar Tem que só tomar cuidado Porque essa peça aqui ó Não fica aqui embaixo Então vai apertando levemente até concluir Mas antes de apertar Vamos colocar então a outra parte que falta Devidamente instalado E agora a gente vem trazendo para cá ó Vem colocando no eixo Não apertar justamente para poder colocar aqui no eixo Alguns são fechados Por isso que às vezes precisa deixar o parafuso sem apertar Então aqui ó, pode ver que está pronto para ser apertado Encaixei, tudo certinho A mola no lugar Então ó, posso apertar aqui? Posso? Não, não posso Porque a molinha ainda não está no lugar ó Ok? Então agora eu posso já começar a colocar a molinha no lugar Que aí eu vou ter a posição certa para apertar Por estar frouxo ainda Não está apertado ó Pode ver que o parafuso está chegando no lugar Ó, ó Está empurrando né? Essa molinha ele tem que ter aqui ó Para poder apertar Para poder pressionar a lâmina Porque senão ela não vai cortar Pode ver que então a lâmina ajustou Está no lugar aqui ó E agora posso ir apertando devagarzinho Primeiro aperta com o dedão Para saber se ele vai fechar tudo certinho E ó Tudo indica Que vai Fechar sem nenhum problema Então vou apertando devagarzinho ó Não precisa usar força tá? Vai bem de leve ó O parafuso já expôs aqui ó Agora só falta o outro lado Ó, molinha no lugar realmente Pode ver aqui ó Preste bem atenção Bem aqui ó É onde a dobra da mola está Nesse canto E no outro E aqui eu vou começar a apertar Vou apresentar para vocês aqui ó Ó Já está no lugar praticamente a lâmina Se eu ligar aqui ele já vai cortar Aqui ó Aqui que está expondo Ali ó E molinha no lugar Então posso finalizar o aperto Está aqui ó Um Confirmando aperto de segundos No lugar Molinha no lugar Tome cuidado Para que essa mole Não fique encaixada Lá de fora Aqui ó Tá? Tem que estar encaixado Nessa posição aqui ó Porque senão ele fica Fazendo barulho Vamos lá? Encaixado Montado Já lubrificado E pronto para uso Dica atual Ó Ítima atual